Boa tarde, boa noite, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje, Cordilheira dos Andes é o que liga no... Então, galera, estamos aqui diretamente nas Cordilheiras, já. Ainda tem muito o que mostrar. Olha aqui, caminhão da Marvel. Já vou mostrar o piloto. Ali o nosso caminhão e estamos a caminho dos Pajata, ainda para fazer a doana. E estou... A gente deu uma paradinha aqui para mostrar um pouquinho para vocês desse paraíso aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Está aqui o meu parceiro, o Vini. Bom? Vinicius Queria Vini. Vini. Está aí uma parceria nessa viagem. Ele trabalhava na Transportes Grau há um tempo atrás. Agora saiu e agora voltou e está na Marvel, galera. Estamos... Deixa eu mostrar um pouquinho das imagens para vocês. Vamos dar uma caminhadinha aqui. Vou mostrar um negócio aqui para vocês. Bem legal. E... Pensa num lugar bonito. Agora eu vou virar a câmera e vocês vão olhando aí. Olha que top. Olha que top. Tem muito mais vídeo pela frente. A Cordilheira só está começando. Mas eu já queria mostrar já um pouquinho. Porque as lixeirinhas, o pessoal botar o lixo aí que para aqui. Nós vamos acabar fazendo o almoço aqui mesmo. Olha as imagens, galera. Olha as imagens. Lugar simplesmente incrível. Perfeição. Ali, galera. Estão vendo esse riozinho aqui, ó. O que acontece? Durante o inverno congela as cordilheiras, né? Olha, ali ainda vocês conseguem ver um pouquinho de gelo aqui, meu dedo aqui, ó. Conseguem ver um pouquinho de gelo ainda. Porque hoje a gente já está no verão, né? Então, a... Descongela. E a água desce por aqui. E cria o rio. E aí, então, o rio... Aqui enche o rio. Por causa das águas... Do gelo, né? Que descongela as cordilheiras. Então, um lugar simplesmente magnífico. Aí eu estava vendo aqui, galera, aqui, ó. Aqui tem uns... Uns negocinhos aí, pessoal. Que tem fé. Não sei o que significa, mas... É... É uma santa, ou coisa assim. Ali tem umas garrafinhas. Deixa eu mostrar mais alguma coisa pra você. Os caminhões aí, ó. Aqui tem mais um negócio aqui. Deve ser alguém que... Sofreu algum acidente, alguma coisa. Né? E aqui essas garrafas de água, aqui, ó. Isso aqui conta uma lenda... Que foi achada uma... Uma moça... Morta... É... Que... Com o bebê no colo. E a única coisa que não estava congelado. Se eu não me engano, é mais ou menos assim, tá, galera? Se for diferente, vocês me corrijam. Era o peito dela que estava dando de mamar pro bebê. E aí o pessoal tem essa tradição de deixar garrafas com água aqui pra proteger, enfim. Né? É... Então essas são as lendas aí da região. E é isso aí, galera. Agora a gente vai fazer um almoço. Vamos almoçar. E continuamos na sequência. Paramos aqui pra almoçar. Até ia filmar ali o almoço. Almoçamos uma chuleta e arroz branco. Jogo rápido, né? Estamos saindo então daqui do... Não sei dizer o nome do lugar aqui, mas... Antes de chegar, os pajatas ali. E aí a gente vai dar continuidade na viagem. Lugar magnífico, galera. Vocês aí que estão acompanhando o vídeo, vocês estão vendo aí o mais lindo impossível. Né? É... Então estamos indo direto ao Sparjata aí fazer a doana. E mais um vídeo pra vocês com essas imagens magníficas. Agora ali à frente ali quero mostrar pra vocês ali o rio. Vamos mostrar ali o rio e aí a gente finaliza no próximo vídeo já subindo as cordilheiras. Subindo as cordilheiras e... E depois os caracóis. Enfim, tem vários vídeos aí pra gente fazer na sequência. Onde vocês vão nos acompanhar nessa viagem. Essa viagem vai ser de vocês. Vocês que vão... É... Vão dizer aí o que vocês estão achando. Tá? Então... E... Muita coisa bonita e linda e legal aí nos próximos episódios do canal Jardim 566. Galera, estamos em décima marcha. Freio motor em 2 mil giro. A descida aqui não é muito forte. Então a gente tá descendo legal. Olha as imagens que vocês têm logo à frente, galera. Olha que coisa linda. Simplesmente incrível. Né? 80 km por hora, tá galera? 2 mil giros. E... Estamos aí... Freio motor ligado. Terceiro estágio do freio motor do Volvo. Aqui vamos dar uma seguradinha. Pra não passar dos 80. Uma seguradinha pra fazer a curva. Galera, espero que estejam gostando dos vídeos. Deixe seu like. Comente, comente. Pode falar. Se não gostou, pode falar também. Como diz um cara aí que eu acompanho o canal dele, não é de caminhão. E ele sempre diz assim... Se eu não gostar do comentário, eu apago. Não tem problema. É óbvio que eu não vou apagar, né galera? Mas ele faz isso. Acho que ele faz, né? Porque a gente não vê comentário ruim dele. Olha as imagens, galera. Imagens magníficas pra você. Diretamente do canal Jardim 566. Olha aí que coisa linda. Vocês tendo o privilégio de me acompanhar nessa viagem. Mandando um abraço especial para o grupo GFS. Grupo Fronteira Sul. 33 AM. Rádio Frequência. Galera lá da fronteira Brasil-Uruguai. Hoje no GFS já temos baiano. Tem de tudo ali, galera. Paulista. Uma galera de fora aí que tá participando também. Já mandando um abraço aí especial para o nosso parceiro baiano. Maclaudio. Pra quem viu o vídeo lá atrás, lá. É... Ali em... A gente fez vários vídeos na Argentina, em Buenos Aires. Uma viagem que ele fez comigo. Hoje ele trabalha na Transportes Marvel também. Assim como o Vini. Então... Um grande abraço para o... Maclaudio. Maclaudio. Que é abusado. Abusado? Acho que é abusado. Não lembro agora. Uma coisa assim. Mas enfim. Grande abraço para o Maclaudio. O Maclaudio... É... Faz parte hoje do GFS. Boa Fronteira Sul. Leva a nossa bandeira. No caminhão dele. Leva a camiseta. Ele tem adesivo. Tem tudo do GFS. Grande parceiro nosso. Representando a fronteira sul do país. O extremo sul do Brasil. Chuí. Santa Vitória do Palmar. Rio Grande do Sul. Então... Hoje o nosso grande Maclaudio. Lá de Léus. Representando o GFS. Um grande abraço para ele. Um grande abraço para toda a galera do GFS. Não vou citar nomes. Só citei o Baclaudio porque ele é baiano. E faz parte. Eu queria comentar isso. Mas o restante não vou comentar. Não vou falar nome para... Não fica chato. E de repente eu esqueci. E com certeza eu vou esquecer. Porque são mais de 200 integrantes hoje. Então... Um grande abraço... Para essa galera aí. Que faz a diferença. Um grande abraço para... Os mergulhões da cidade de Santa Vitória do Palmar. Meus conterrâneos. Um grande abraço. Quero mandar um abraço especial. Lembrei agora. Não posso esquecer. Galerinha. Não posso esquecer. Quero mandar um abraço para um cara top demais. Eu virei fã desse cara. Ele faz um trabalho excepcional. Ele faz um trabalho... Ele tem páginas no Facebook. Uma das páginas chama-se Web TV Status. É o grande parceiro. A Gilson. Ele que está sempre comentando lá nas lives dele. O nosso nome falando de nós. Eu sempre acompanho as lives também. Sempre comento as lives dele. E o Agilson faz um trabalho magnífico, galera. Em dois setores, vamos dizer assim. Ele faz um trabalho sobre política e sobre esporte. Futebol local. E galera, o futebol ele entende muito. Segundo me falaram. Segundo comentários, ele até jogava mais ou menos há um tempo atrás. Eu nunca vi ele jogar futebol. Mas eu também nunca acompanhei. Então, não posso falar nada. Não tem cara de quem jogou muito. Mas dizem as línguas... As más línguas ou as boas línguas, né? Que ele jogava muito futebol. Então, um grande abraço para o meu amigo Agilson. Quero falar também que ele faz um trabalho excepcional falando sobre política. Pensa num cara que conhece a política local da nossa cidade. Pensa num cara que entende tudo. Pensa num cara que leva lá na cadeirinha vermelha, no sofazinho vermelho dele, nas lives dele lá na casa dele. No estúdio dele lá. Ele fala... Cara, ele amacia o cara. Ele leva vereadores, leva o pessoal da política em geral, né? Ele leva os secretários da saúde, do transporte, enfim, os secretários da prefeitura, enfim, né? Ele coloca aquela galera no chinelo. Escuta o que eu estou falando para vocês. Entra lá no Face lá. Web... É como é? É assim que eu falei. É... Web TV Status. E vocês assistam a live. As lives dele geralmente é às 8 horas da noite. Às 20 horas, de segunda a sexta, tem live dele. Cara, o cara é incrível. Ele dá uma maciada aí. Ele diz que ele gosta de confrontar. O negócio dele é confrontar. E não tem um cara que vá lá. Não teve um cara que vá lá. E que ele... Não ache lá que ele... Aquela partezinha... Que o cara errou, que o cara fez errado, Que o cara não apoiou. Algo que era importante para o município. Ele sempre acha o furo. E dá-lhe. Eu gosto de ver que ele confronta os caras. E ele não perde a batalha. É de muito raro... Eu até hoje não vi. Mas de repente até posso ter... Ele perder a batalha de ele falar. E o cara conseguir sair... É... Na tangente, como se diz, né? Ele sabe muito, galera. Sabe muito. Pensa num cara que entende de política. Estuda política. Então, sou um grande fã do Agilson. Agilson. Você é meu parceiro. E em breve estaremos aí. Quero aí te dar um abraço aí. Conversar contigo. Assim que tiver a oportunidade de estar na cidade de Santa Vitória. Então, um grande abraço para o meu parceiro Agilson. Lá de Santa Vitória do Palmar. Web TV status. A página dele. Beleza? Vamos lá. Deixa eu arrumar o suporte. O suporte já está de ladinho. Opa. Viramos. Viramos. Galerinha. Olha para frente. Olha essas imagens. Só para explicar para vocês aqui. Estamos indo devagar. 60 km por hora nesse certo momento. Vai começar uma descida. Freio motor. Puxamos o freio motor. Terceiro estágio. Né? Devagarinho. Para a gente não esquentar freio. Né? E aqui as descidas não são muito fortes nesse trecho. Portanto, é descida. Então, 60 km por hora está mais do que perfeito. E estamos indo aí na... Devagarinho, devagarinho. 1.800 giro. Agora vamos dar uma aceleradinha. Vamos... Estamos no automático, galera. Dar uma soltadinha. Que aqui está bem light. Aí a gente deixa o... O freio motor puxado no terceiro estágio. Mas quando a gente acelera, ele não aciona. Então, agora eu larguei. Já começou a acionar. Só que... Só que está... Só que está... Estamos aí. 1.400 giros. Olha aí a nave, galera. Olha essa nave. Eu ainda vou fazer uma filmagem com um caminhão desse por dentro. E vai ser nessa viagem. Aqui ao lado direito é onde quando degela as cordilheiras a água fica aí, galera. Só que como é verão, a água já foi embora. Aí é um dos locais aí que... Que o degelo... Que depois do degelo se concentra a água. Região de Rio Ventura, segundo aqui as placas. Subcampamento. Subacampamento. Não sei do que. Eu não consigo ler. Vamos ler. Precaução. Em época invernal. Muito gelo. Muito gelo. Então... Estamos no verão. Não temos que se preocupar com gelo. Nosso amigo Vinícius, o Vini. Logo à frente no seu Scania da Transportes Marvel. Nós de FH460 Transportes Grau. E a parceria aí, sempre junto. Vai lá logo à frente. Aqui é o primeiro trechinho, galera. Nós vamos fazer a aduana no Esparjata. E depois vamos subir as cordilheiras. Do outro lado vamos descer os caracóis. Então, muitos vídeos aí pela frente. Muitos vídeos aí pela frente. E depois vamos subir as cordilheiras. 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 E é isso galerinha, vamos finalizar esse vídeo aqui, na sequência outro vídeo, vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo lá dentro, vamos ver como é que fica ali, se der a gente vai fazer um vídeo, mas certamente depois vem as sequências aí, opa, tem que ir estreito, sequência aí os vídeos subindo as cordilheiras e descendo os caracóis. Os caracóis eu estou com um projetinho de fazer um vídeo diferente, vamos ver se dá certo, se der certo a gente vai fazer um vídeo top para vocês, vocês vão se apaixonar, espero que se apaixone, vídeo com câmera externa galera, câmera externa, vamos ver se dá certo, vou fazer de tudo para que dê certo, Então vamos bolar ali, já estou com o suporte preso lá fora, tenho que ver se vai dar certo ali na hora de colocar a câmera, a antiga carreta que eu trabalhava eu fiz vídeos assim, mas o suporte onde prende ele era diferente, Eu não sei se esse aqui vai dar certo ali, onde eu tenho que prender a câmera, mas vamos ver, eu acredito que vai dar certo e vai ficar legal, belezinha? Vamos ver o que tem que ir para frente aqui para nós poder finalizar esse vídeo, e mandando também um abraço para os inscritos como sempre, Eu não estou citando nomes galera, porque teria que pegar, porque muita gente, mas eu não quero citar o nome de um ou outro, então eu queria citar já de uma galera grande aí, Como eu não vou conseguir, então não vou citar nome, mas todos se considerem abraçados pelo canal, e é isso aí, beleza? Vamos finalizar por aqui, e a gente segue na sequência nos próximos vídeos, acompanhe, não perca os próximos vídeos, Por Gileiro dos Andes, Argentina, Chile, beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe a cada um na sua casa, meu forte abraço, meu coração é de vocês, E faço esses vídeos por vocês, porque vocês acompanham o nosso canal, 10 mil inscritos, já estou comentando, vai ter surpresa, vai ter sorteio, E podem me cobrar 10 mil inscritos, estamos com 6, falta 4, peço a ajuda de vocês, compartilhem nossos vídeos, divulguem para os seus parentes, amigos, Se gostarem, é óbvio, se não gostarem, não precisa, mas se gostarem, conto com vocês aí, para a gente fazer esse canal crescer um pouquinho mais, Estou muito feliz com o canal do jeito que está, portanto, nunca é demais ganhar inscritos, e fazer com que o canal cresça, belezinha? Um abraço a todos, Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua boleia, e fui!